Meio de tabela, sabe? Numa diferença de quatro pontos em relação ao G4 e agora quatro pontos também em relação ao primeiro time fora da... dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem um boneco, vamos... É... O Botafogo de Ribeirão Preto agora é o décimo sétimo colocado, né? Ele venceu o Santos na rodada, mas ontem ele foi ultrapassado pelo Paysandu, que venceu o América, né? Então o Botafogo é o décimo sétimo, sete pontos, Curitiba quatro pontos acima. E quem fecha hoje o G4 do Campeonato Brasileiro é o Ceará, que ganhou o Curitiba e ficou no G4. Quinze pontos, lembra que era uma disputa, assim, de quem poderia entrar no G4, vencedor daquela partida, dependeria de outros resultados ainda pra se manter? O Ceará contou, então, com a derrota ontem do América Mineiro, também a derrota do Esporte pro Goiás, lá no começo da rodada ainda, pra se manter como quarto colocado na tabela de classificação. É a mesmíssima situação do Curitiba quando foi enfrentar o Operário. Ele estava a quatro pontos do primeiro time fora, dentro do G4, e quatro pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Venceu o Operário, se aproximou muito do G4, né? Da competição, perdeu o jogo, voltou ali pro meio da tabela. A diferença é que agora o Cocho tá na parte de cima da tabela, né? Quando foi enfrentar o Operário era o décimo segundo colocado, agora está na nona colocação, né? Ou seja, nessas duas rodadas ganhou mais posições do que perdeu. Em relação à última, ele perdeu dois postos, né? Estava em sétimo lugar, e aí foi ultrapassado pelo Operário, né? Que venceu seu jogo contra o Amazonas, e o Mirassol, ontem que bateu o Guarani por 3x0, Guarani-Lanterna, do Campeonato Brasileiro. Então, uma situação de pressão bem parecida com aquela que viveu no duelo com o Fantasma, vai ter que ir pra cima do Ituano. Não tem condições de, nesta rodada, entrar no G4, mas a ideia é vencer, né? Pra chegar aos 14 pontos. Quem sabe contar ali com alguns tropeços de times da parte de cima, e aí depois, na sequência, né? Almejar, de fato, a entrada no grupo dos quatro primeiros colocados. Uma situação interessante da rodada foram os times ali da parte de cima perdendo jogos pra equipes lá de baixo. A situação do Coritiba em relação aos principais concorrentes poderia ser pior. Ele até perde duas posições, né? Pra Operário e pra Mirassol, mas, por exemplo, o América Mineiro, ontem, se vencesse o jogo contra o Paysandu, teria assumido a liderança da competição. Chegaria a 18 pontos, mas foi até Belém do Pará e acabou derrotado. Por 2x0, o Coelho, que vinha daquela vitória polêmica sobre o Santos no jogo do debate sobre o Fair Play. Quem perdeu também na rodada foi o Peixe. Pro Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos caiu pra terceira colocação, 15 pontos ali, a mesma marca do Ceará, que fecha o G4, do América Mineiro, que está na quinta colocação. Ou seja, resultados na Série B é até algo comum, né? É difícil, até o técnico James Freitas, do Coritiba recentemente, né? O técnico interino falou, ó, não vai ter time atropelando na Série B. É difícil você ver que o Santos, por mais que tenha um elenco superior a todos, dificilmente vai disparar ali na pontuação e vai conseguir o acesso com tranquilidade. Não é isso que está acontecendo. Time que demonstra mais regularidade no momento é o Goiás. Nessa rodada bateu o Sport por 3x0 no seu estádio e, aliás, é o próximo adversário do Coritiba fora de casa. Depois que o Coxa pegar o Ituano no Couto Pereira, na outra semana enfrenta o Goiás lá em Goiânia. Foi aquele time que a gente vinha apontando. Começou a temporada numa situação muito parecida com a do Coritiba, em sucesso no Campeonato Estadual, uma Copa Verde, mas aí resolveu mudar tudo. Trocou treinador, aproveitou para que o Márcio Zamardi, que foi contratado, colocasse os seus conceitos em prática naquela parada de um mês, antes do início da competição. E investiu em reforços também, né? Como o Thiago Galhardo, como o David Braz, enfim, fortaleceu a sua equipe com nomes um pouco mais de peso. Por enquanto, vem dando certo. O Goiás está ali na liderança, na ponta do campeonato, com 17 pontos, 100% de aproveitamento dentro de casa. Os demais, né? Todos os demais estão oscilando aí na Série B do Brasileirão. É, sobre o Goiás, Nicolas, acho que o movimento ali que o Goiás fez foi até...